Durante o policiamento ostensivo no 5º Rodeio Show Cultural de Alto Garças, a equipe da cavalaria realizou a apreensão de 19 pinos de cocaína prontos para comercialização. Os policiais avistaram dois homens em um local escuro, onde um deles passava objetos para o outro. Após notar a situação, houve a abordagem. Um deles conseguiu fugir e o outro confessou à equipe que estava fazendo o tráfico de entorpecentes no local do evento. Com ele, foi encontrado quatro pinos, além de outros 15 em sua residência. As negociações ocorriam, segundo o suspeito, via aplicativo de mensagens. Ele disse ainda que em sua conta bancária havia R$ 220,00 oriundo do tráfico. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município pelo crime de tráfico de drogas.